Estado amado, Deus abençoe o nome do Senhor, amém? Amém! Bendito seja o nome do Senhor! Amém! Ele está nesse lugar que você tenha plena liberdade para adorar, exaltar e bem dizer o nome do Senhor, amém? Aleluia! 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 Pus, o Senhor e potente reina Aleluia, 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 pois o Senhor vivo que te reina. Aleluia! 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 Senhor e Deus Senhor e Deus Senhor e Deus Senhor e Deus Senhor e Deus